A boa notícia é que, se você pegar os dados de hoje, você vai ver um salto extraordinário da rede estadual no Maranhão. Nós pegamos o Estado, Luanda, com 2,8 de nota no IDEB, conseguimos agora 3,4 na rede estadual. É a terceira melhor nota do Nordeste, atrás apenas de Ceará e Pernambuco, que são Estados que investem há 20 anos em educação, nós investimos há 3. Temos a 13ª maior nota do país, ou seja, nós saímos de 22º para 13º em 3 anos de trabalho. É realmente uma coisa extraordinária, muito acima da nossa expectativa.